Como que eu vou embora agora? Não dá pra ir embora Tchau, eu vou embora Tchau Você vai comigo? É? Você vai comigo? Tchau Socorro Como assim? Como que eu vou embora agora? Não posso? Tchau Tchau, neném Ah, não posso? Não posso, agora eu vou embora de verdade, tá? Cadê sua mãe? Cadê sua mãe? Hã? Eu? Eu sou sua mãe? Ai, meu Deus Mas você tem dono, não posso roubar você Tchau 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 Tchau